Olá, bem-vindos ao projeto Terra Mais. Atuamos em cinco territórios da Amazônia em quatro países, Brasil, Colômbia, Peru e Equador. Em dois anos de projeto, mais de 1.400 pessoas foram beneficiadas diretamente e 23 mil indiretamente. Terra Mais está comprometido com a sustentabilidade, sempre incorporando jovens, mulheres e povos indígenas para que as dinâmicas resultantes dos processos permaneçam nos territórios. Neste vídeo, apresentaremos os principais resultados do projeto em 2021 e 2022. Vamos começar? Terra Mais reforça a governança participativa nos territórios através da engenharia territorial. A plataforma digital colaborativa ForLand foi adaptada às demandas locais específicas e já está sendo utilizada nos cinco territórios. Através de dados georreferenciados, ela contribui para uma melhor gestão territorial por parte do poder público e sociedade civil. Atores locais dos cinco territórios Terra Mais se encontraram em duas ocasiões para trocarem suas experiências e seus conhecimentos sobre o uso da plataforma em seus territórios. Em Guaviare, na Colômbia, ForLand foi reconhecida pelo governo local como sistema de informação geográfica oficial e é utilizada para a construção dos planos de ordenamento territorial. Allí o que esperamos é alojar toda a informação de planificação predial sostenível, que é uma iniciativa que venimos trabalhando, e que basicamente são estratégias para o ordenamento territorial ambiental. Então, digamos, é muito útil esta herramienta porque nos vai lograr consolidar toda esta informação e, bajo esse esquema, tomar decisões institucionais e de política pública. Em Paragominas, no Brasil, a governança participativa também foi reforçada através da criação do Fórum das Comunidades Rurais. Ele conta com a participação de 150 pessoas representando comunidades locais. Essa é a forma de nós juntos reunir e escutar cada comunidade e saber a realidade daquela comunidade. É uma forma de nós se unir para buscar os nossos objetivos, é cobrar junto do prefeito, dos órgãos público, federal e até mesmo privado. Em Contriguaçu, também no Brasil, o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável foi reativado e, desde então, conta pela primeira vez com representantes indígenas Rick Baxter. O Conselho participou de todo o processo de elaboração do Plano Municipal de Agricultura Familiar e Indígena. No Equador, o Comitê da Franja Diversidade e Vida do Parque Yasuni foi reativado através de mobilização do Terra Mais com agentes locais do programa Pro-Amazônia. Em Madre de Dios, no Peru, realizamos oficinas com ampla participação de atores locais que permitiram a criação do Comitê de Gestão da Marca Madre de Dios, uma plataforma pública, privada e civil que coordena a construção da marca regional implementada no território. Terra Mais implementa sistemas produtivos que fortalecem as sinergias entre agricultura e pecuária sustentáveis, conservação de florestas e restauração de áreas degradadas. Em dois anos, alcançamos 2.196 hectares em transição agroecológica, num total de 114 propriedades rurais. Neste mesmo período, foram 946 hectares em acordos de conservação de florestas e restauração de áreas degradadas. Esses números foram alcançados graças à planificação do uso da terra nas propriedades realizadas pelos beneficiários e, em seguida, a implementação de técnicas de produção sustentável. Bom, a gente fez proposta junto com o projeto Terra Mais de a gente estar vendendo café, banana e mandioca, né? A gente vai plantar no meio da floresta, né? A gente não vai fazer nenhum desmatamento para a gente plantar nosso café. Em três territórios, Paragominas, Guaviário e Cotriguaçu, Terra Mais ajudou a simplificar e a baratear a instalação da técnica de pasto rotacionado usando estacas vivas, contribuindo a democratizar essa técnica entre os pecuaristas de menor renda. Esta técnica permite recuperar rapidamente os pastos degradados, aumentar a produtividade do rebanho e a renda do produtor, ajudando a reduzir emissões de metano e a sequestrar carbono no solo, e ainda conservando ou restaurando as florestas arredores. Práticas agroecológicas também estão sendo trabalhadas em ateliês e cursos oferecidos a beneficiários locais. 1.400 pessoas receberam capacitação sobre temas ligados ao setor agropecuário. Todos os territórios receberam formações, mas destacamos aqui as escolas do campo em agroecologia, realizada na Franja de Diversidade e Vida do Parque Yasuni, no Equador, e em Madre de Deus, no Peru. No Equador, foram realizados cursos sobre princípios do manejo ecológico dos solos, elaboração de bioinsumos, formação e características de redes tróficas e desenho e planificação para propriedades rurais e agroecológicas. Esses espaços fortaleceram as relações com as comunidades, o que permitiu a identificação dos beneficiários que implementarão os sistemas de transição agroecológica. Em Madre de Deus, as oficinas implementadas abordaram, sobretudo, as boas práticas e conhecimentos para a sustentabilidade dos setores da produção de cupuaçu, cacau, castanha da Amazônia e piscícola. No primeiro dia, nós tivemos a capacitação do manejo da criança de pacos e gamitanas, processamento de alimentos, o alimento balanceado. Para viabilizar as transições agrícolas e florestais sustentáveis, Terra Mais implementou fundos inovadores de apoio aos produtores locais. Os recursos de mais de 290 mil euros foram concedidos entre 2021 e 2022 a 14 organizações. Além disso, fundos individuais favoreceram projetos produtivos sustentáveis de 33 propriedades rurais, beneficiando um total de 207 pessoas. Em Guaviare, na Colômbia, os fundos inovadores foram concedidos através de editais. O objetivo é apoiar seus sistemas de produção sustentáveis e a implementação de alternativas, combinando a conservação, a restauração e o aumento da produtividade. Nós estamos enfocando todo o desenvolvimento em algo que denominamos médios de vida e outras atividades sosteníveis, como é a huerta amazônica, que estamos trabalhando com mulheres. A ideia é fortalecer um tema de huerta amazônica, onde vamos trabalhar produtos como jengibre, cúrcuma, sagu e coconut. Graças ao intercâmbio entre os territórios Terra Mais, outro fundo foi lançado em outro território. O Fundo de Investimento Local, no Equador, foi lançado no começo de 2023. Em dois anos de projeto, Terra Mais já obteve resultados importantes nos territórios onde atua. Isso não seria possível sem o empenho, a dedicação dos parceiros locais, das comunidades e dos próprios beneficiários e os intercâmbios entre os sítios do projeto. Os caminhos para um desenvolvimento territorial sustentável estão se consolidando e as mudanças e resultados serão continuados pelos próprios atores locais, detentores dos saberes e conhecimentos que permitem a conciliação da agricultura e da pecuária com a floresta em seus territórios. Legenda Adriana Zanotto